O time para amadurecer técnico? Não pode. O Flamengo é time para ter técnicos consagrados, campeões, competentes. Então, essa é a questão. Então, quando ele fala que o Flamengo precisa se reforçar, eu concordo com você, William, o elenco do Flamengo, eu acho o time do Flamengo espetacular. Espetacular. Eu gostaria de torcer para o Flamengo. Porque o elenco é maravilhoso. Ah! Coloca essa frase no GC. Não passa vontade. Ô, Sr. Mairner, não passa vontade não, Sr. Mairner. Pode torcer. Passa vontade não, Sr. Mairner. Pode torcer. Vamos colocar essa frase no GC. Isso é uma coisa marcante, histórica. Em toda a história dos canais Disney. Em toda a história dos canais. Desde o tempo do Fox Sport Rádio. Agora com a gente. Essa frase é histórica, por favor, no GC, gente. Só declaração de amor. Isso é uma declaração de amor. Tem que ser melhor aproveitado. Isso é... Fala, Ivana. Posso mexer aqui? Posso fazer, GC? Posso fazer, GC? Pode fazer. Pode fazer. Já está lá. Já está lá. Flamengo. Flamengo. Que coisa maravilhosa. Muito bem. Sr. Mairner, fica à vontade. Depois dessa, o Facincani ontem pedindo perdão depois de três anos. O negócio que ele falou, que não concordou com você. Você hoje falando que gostaria de torcer para o Flamengo. Esse programa está num clima de paz, de amor, de afeto, de empatia. Que é uma coisa maravilhosa. Vai lá, Sr. Mairner. Continua, por favor. Palmas para você. Palmas para você. O time, a gente escolhe... Por exemplo, eu escolhi torcer para o Santos. Eu escolhi. Então, eu acho que eu tenho... Por exemplo, eu não herdei o time do meu pai. Não herdei o time. Meu pai era São Paulino. Eu não herdei o time dele. Ele me deu liberdade para escolher. Então, eu me acho muito mais santista do que o cara que torna-se santista porque o pai o faz santista. Então, não tem contradição nisso, não. É só pensar um pouquinho que não é difícil de entender. Então, eu escolhi torcer para o Santos. Eu escolhi torcer para o Santos. E quando você escolhe um time, você não abandona ele nunca mais. É impossível você abandonar o time. Eu não conheço nenhum torcedor e vira casaca. Não conheço. Não conheço. Você não consegue trocar. Agora, torcer para o Flamengo hoje... Aliás, o nosso companheiro Milton Neves, que é uma usina de ideias, como ele fala, e é mesmo. Eu acho ele um cara espetacular. Ele dizia do São Paulo, torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Torcer para o Flamengo hoje é uma grande moleza. E para o Palmeiras também. Então, eu gostaria de torcer para esse time. Eles chegam toda hora. Eles ganham toda hora. E olha o elenco que o Flamengo tem, que é muito melhor que o do Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras é campeão da Libertadores. Volto a dizer aqui, o Palmeiras pode ficar bravo comigo. O título da Libertadores foi muito mais perdido pelo Flamengo do que conquistado pelo Palmeiras. O Flamengo era o time para ganhar essa Libertadores de novo, gente. Mas cometeu uma série de equívocos. E perdeu a competição. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o Flamengo não poderia voltar para essa temporada com o mesmo treinador que está ganhando maturidade. Está ganhando maturidade. Ah, ok. Mas o Guardiola também não começou assim no Barcelona? Pera um pouquinho. Não dá para comparar um com o outro. O Guardiola tinha ideias revolucionárias. O Gelo Senna não as tem. Aliás, ele não. O Senna tem muitas ideias de futebol. Pode ser que ele venha a ter. Mas o Guardiola, desde que ele começou, ele foi um técnico revolucionário. Sempre. Claro que todo mundo começa. Mas eu acho que um técnico do porte, do Rogério Senna, hoje, não deveria estar ganhando experiência no Flamengo. O Flamengo é um time para ter o Guardiola, o Zidane, o Gadiardo, o Jesus, o Renato Gaúcho. Esses são técnicos do Flamengo hoje. O Rogério Senna pode vir no futuro a se colocar nesse rol de treinadores. Mas, Sormane, eu concordo. Nesse aspecto, eu concordo que o Flamengo precisa ter um técnico pronto. Mas aí ele tinha um técnico maravilhoso que decidiu ir embora. E aí ele foi atrás de outro. O erro foi apostar no Domi que não tinha uma carreira consolidada como técnico. Mas antes teve outras tentativas frustradas. Vamos dizer, foi meio que sobrou dentro das perspectivas de um técnico estrangeiro, de uma limitação que o próprio Flamengo se impôs. E a essa aí a gente pode discutir, que eu acho que foi um grande erro. Aí não deu certo no meio do caminho, trouxe o Rogério Senna. Demorou para engrenar, concordo. O Senna ainda está em formação como técnico. Mas engrenou um pouquinho no final. Aí agora vai mudar tudo. Colocar um outro... O Renato que você citou já recusou o Flamengo em duas oportunidades. Então, acho que isso gera muita instabilidade também no Flamengo. Talvez agora essa opção de que o Rogério conseguiu engrenar um pouco com o Flamengo, já conhece mais os jogadores. Pode começar um trabalho dentro das limitações dessa pré-temporada louca de 2021, um ano emendando no outro. Mas eu acho que é um cenário dentro de um ano eleitoral no Flamengo, política que sempre mistura com o campo. Então, para o Flamengo, com o time que ele tem, vale mais continuar com um técnico que é bom e promissor do que você fazer uma aposta, uma reviravolta, sabe? A instabilidade prejudicou muito o Flamengo. E no final acabou não, certo? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu trocaria o Rogério Ceni hoje pelo Jorge Jesus. Só. Porque o resto eu concordo com você. Mas até quando? Esse foi o ponto. Eu acho que o Jesus não é uma figura... Eu acho que sim, é um técnico excelente que dá resultado, mas ele é instável, sabe? Eu acho que o Flamengo é muito maior do Jorge Jesus para ficar, entendeu, à disposição da... O Rogério Ceni não é instável. Ivone e Sormone. O Rogério Ceni não é instável. O timing da mudança não é esse, né? O timing da mudança não é esse, né? Espera um pouquinho, gente. É, não é o timing. O timing da mudança não é esse, né? Não é agora que você vai mandar o cara embora. É, só um minutinho, gente. O cara acabou de ser campeão brasileiro. É, isso que o professor está falando é por aí, assim. A discussão é boa, mas ele não vai mudar agora. O Braz, inclusive, já falou. Não sei se ele vai mudar daqui a uma rodada, duas, três, cinco. Eu não sei. Mas agora ele não vai mudar. O que o Braz falou foi sobre elenco. Sobre elenco. Oxigenar o elenco. E aí, professor, já que você pediu a palavra aí, que posição precisa ser oxigenada? Ou quais posições no Flamengo precisam ser oxigenadas? Agora, com o Rafinha voltando, resolve a questão da lateral direita, que nunca ficou bem coberta. A zaga precisa ver o que vai fazer com os dois jogadores que trouxe caros, se eles vão funcionar ou se repassa esses jogadores para fazer uma zaga, enfim, confiável. Agora, para frente, me parece bem coberto. Do meio para frente, o time está bem coberto. A questão também é não perder jogadores. Vai resolver a situação do Michael, que custou caro e não joga, né, professor? Michael precisa ou vira como jogador ou vira como dinheiro de volta. Eu acho que tem muitos casos, assim, nesse elenco do Flamengo. É que ele pode, né? Ele se dá esse luxo, né, William? Se ele acha que o Flamengo precisa de oxigênio, imagina o que tem de time grande morrendo sufocado aí. A maioria dos grandes... O Braz está certo, professor. Se ele pode... O Braz está certo. Ele tem esse oxigênio, ele tem acesso a isso. Agora, só quanto ao Rogério, eu queria lembrar que é o timing errado. Porque se o Flamengo não queria pegar para criar, não pegasse lá no começo. Parece que uma vez que eu peguei uma revista para fechar, na noite do fechamento, cheguei lá só para mandar a revista para a gráfica, a última leitura. O outro virou para mim e falou assim, escuta, você não acha que nessa entrevista com o Nelson Piquet deviam ter sido feitas essas perguntas? Isso, 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 aquilo. Eu falei, eu acho. Só que não na noite do fechamento, né? Isso aí você devia ter falado para o repórter na hora que ele te entregou a revista. Você deixa jogar na página, falta 20 minutos na gráfica, agora você quer. É a mesma coisa com o Rogério. Ele não vai mandar embora agora, né? O cara acabou de ser campeão brasileiro. Se não queria pegar para criar, pegasse outro técnico naquele momento. Ali foi o engenheiro de obra pronta. Ô, Pascual, agora, sem ser engenheiro de obra pronta, vai começar a temporada. Oxigenar. Vamos tentar interpretar o oxigenar. A gente falou oxigenar, o quê? Trazer reforços. Mas oxigenar pode ter a ver, você falou do Michel, com troca. Oxigenar significa sai você, vem você. Perfeito. Sai você, vem você. E aonde que tem que fazer isso aí, ô, Pascual? Não, e aceitar as possibilidades de trocas. É? Aceitar a possibilidade, ó. Quer dizer, eu vou ceder esse jogador para você, para ele ficar uma temporada aí. Ou vou ter, me dá aquele ali que eu pego esse aqui. Ou oxigenar. Você está oxigenando o seu enenco. Pascual, mas você não acha que o Flamengo tem coisa muito melhor a oferecer do que os outros têm a oferecer para ele? Sim, tudo bem. Eu estou falando, no caso do Michel, no caso do Michel em específico, o São Paulo teve interesse em contratar o Michel. O São Paulo conversou com o Flamengo a respeito do Michel. Só que o Flamengo disse que só vende e pediu um zilhão de dinheiro. Aí o São Paulo falou, ó, não dá. Aí parei. Quem do São Paulo interessaria para o Flamengo hoje? Aí é que entra a visão do treinador, professor. De repente, ele pode enxergar que um zagueiro do São Paulo seja interessante para o Flamengo. Que o Igor Gomes seja interessante em uma composição de meio cão. Eu estou citando nomes assim, até que vem na minha cabeça. Mas, de repente, esse menino, esse Nestor aí, que é bom jogador, joga com o volante, com o segundo volante, joga com o primeiro volante, pode ser interessante. Pode estudar uma possibilidade, entendeu? Pode enxergar uma possibilidade de troca e, nessa troca, oxigenar os dois. Eu acho que o Flamengo tem... Vou falar um negócio para vocês, hein. O Marcos Braz, o Marcos Braz, hoje no futebol brasileiro, ele é acima dos outros dirigentes de futebol. Porque ele está enxergando a possibilidade do time dele continuar sendo vencedor. E para continuar sendo vencedor, não basta ele sentar naquilo que já está feito. Ele precisa olhar para frente. Ele precisa enxergar algo melhor. Porque os outros também vão se aprimorar, os outros também vão enxergar. Os outros vão entender como é que o Flamengo joga e vão marcar o time do Flamengo. Então ele precisa de novidades. E eu acho que ele está absolutamente correto. Como eu acho que o Marcos Braz é um dirigente de futebol altamente competente, eu acho que ele está fazendo o correto para o Flamengo. E quanto ao Rogério Senni, eu acho que o Rogério Senni tem que continuar. Mesmo se não tivesse ganho o Campeonato Brasileiro. Que o Internacional tivesse feito o gol de pênalti contra o Corinthians. Que é aquela partida... Fica difícil para ele, hein. Eu acho que não tinha que sair, professor. Eu acho que não tinha que sair. Mas ia ter uma pressão danada. Do jeito que foi campeão, só ficou porque foi campeão, né. O senhor tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Só que trocar agora, nessa hora, não vejo necessidade. E depois é a declaração dele, que foi uma pressão enorme e tal. E acho que o Marcos Braz está agindo corretamente com a equipe do Flamengo na montagem. Só peço desculpas a vocês. Em alguns takes eu estava com a cabeça baixa. Eu estava apurando aqui com os nossos companheiros do site. A possibilidade de ter um novo surto de Covid no Corinthians. Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre isso, Pascoal. Boa, boa, boa. Eu recebi aqui e a gente vai falar. Já vamos entrar nesse assunto? É que a Ivana me chamou aí. Pode falar, Ivana, rapidinho, por favor, para a gente entrar nesse assunto do Pascoal aí. Fala aí. Só para ponderar que eu acho que o oxigenar pode ser em relação a dinheiro. Até porque o Flamengo está com um orçamento mais limitado. E o Léo Pereira, por exemplo, é um jogador caro. Então, ele pode ser emprestado para algum time pagar o salário dele. E o Flamengo ter a possibilidade de ou conseguir outro jogador por empréstimo ou contratar. Enfim, acho que a oxigenação pode ser nisso. Porque o Flamengo fez grandes contratações e algumas não renderam o suficiente. Então, essa oxigenação pode ser nesse sentido. E o gol também do Flamengo, eu acho que é um ponto a ser observado que precisa de reforço ali. É, peraí então. Só uma coisinha aqui antes de ir lá para o Corinthians. O gol precisa de reforço. Você tem o Diego Alves, né? Goleiro de nível internacional. Se machucou muito esse ano. Fica aquela interrogação aí. Vai machucar de novo? Vai entrar? Vai machucar? E o Hugo, que começou de uma forma brilhante, ele termina de uma forma assim, muita gente questionando. Por causa das falhas. Nos jogos contra o São Paulo, principalmente. Nos jogos. Então, assim, como é que você enxerga essa questão do gol aí? A tua dúvida é porque é um goleiro que se machuca e o outro que não é confiável. Você precisa trazer um? Mas trazer um para ser o primeiro goleiro? Eu acho que é um goleiro que... Para ser o César do Diego? O César foi para o Atlético Goianiense, né? Mas parece que não deu certo. Aconteceu alguma coisa lá. Eu vou checar aqui, o Pascoal. Parece que não deu certo a negociação, pelo menos por enquanto. Precisa um meio termo aí, William. Um meio termo. O Diego, eu acho que ele deve ser o titular, mas ele tem se machucado muito e constantemente. Talvez agora com uma pré-temporada, ficando mais tempo ali, ele possa ter uma continuidade maior. Mas o Flamengo vai ter um volume, certamente, de jogos muito grande. A expectativa é essa. E o Neneca, ele é um excelente goleiro. Ele é uma promessa. Só que eu acho que ele já foi muito lançado na fogueira. Eu acho que é um goleiro que precisa ir aos poucos. Contar com ele, sim, ele deve continuar jogando. O Flamengo pode fazer esse revezamento. Mas eu acho que deveria ter uma segunda opção mais experiente. Eu não gostaria de usar o termo confiável. Que eu acredito que o Neneca, sim, é um grande goleiro. Ele vai se tornar um grande goleiro. Mas eu acho que ele ainda não tem experiência suficiente. Tem sido muito jogado na fogueira. Por necessidade mesmo. Não é por má intenção com o goleiro. E ele até surpreendeu positivamente muitas vezes. Mas eu acho que o Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, pela força do elenco do Flamengo, deveria ter um goleiro que assumisse essa reserva do Diego, quando necessário. Que fosse mais experiente para essa função. Bom lembrar que se a gente pensar em goleiro ali e defesa, era para ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Ou Rodrigo Caio e Léo Pereira. Ou se o Rodrigo Caio machuca Gustavo Henrique e Léo Pereira. Acabou que no final das contas não foi Gustavo Henrique, não foi Léo Pereira. O cara da zaga ali que formou foi o Arão, né? Puxou o Arão. Rodrigo Caio e meu amigo, tem gente que nem lembra do Léo Pereira. E tem gente que não quer nem ver o Gustavo Henrique pintado de ouro. Então talvez ali seja uma questão, você falou, né? Dá aquela oxigenada, talvez com outras peças. Um empréstimo, alguma coisa assim. Acho que talvez passe para ele também. Até pelo que gastou, né, William? Até pelo que gastou nesses dois aqueiros. Uma grana dá manda nos dois, né? Ou eles funcionam ou volta a virar dinheiro. Ali não tem erro. No gol eu não mexeria, não. Eu acho que vai bastar tirar o Neneca para a reserva. Ele sai dos holofotes. Claro, desde que o Diego Alves tenha uma regularidade. Eu acho que é justamente o que ele precisa nesse momento. Um amadurecimento fora dos holofotes. Aconteceu tudo muito rápido na carreira dele. Se ele ficar ali na reserva quietinho, a gente sabe que o goleiro reserva não é tão...